Fica no Conselho de Loures o imóvel em destaque esta semana. Com um traço arquitetónico mais clássico, esta moradia possui uma piscina e está inserida num extenso lote de terreno com zonas verdes. Isolada, esta casa possui mais de 350 metros quadrados de área bruta e encontra-se rodeada por jardim. O seu desenho faz com que do terraço panorâmico se obtenha uma vista desafogada para a paisagem envolvente. As várias divisões que compõem esta moradia dividem-se ao longo de dois pisos. A garagem, arrumos e uma sala para desfrutar de momentos de lazer estão localizadas no piso zero. No primeiro piso fica um salão amplo com várias zonas distintas de estar. Uma biblioteca, uma sala de refeições e cozinhas espaçosas são algumas das divisões sociais existentes neste nível superior. Quanto a espaços de dormir, são ao todo três suítes, dotadas de muita luz natural, a que se junta mais um quarto. No exterior, a piscina é rainha e não faltam zonas por onde passear. Nesta casa vive-se muito ao ar livre, mas com privacidade.